A ex-BBB Kay Alves previu a tragédia que aconteceu na última sexta-feira, dia 9, com um acidente aéreo na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, que fez 62 vítimas fatais. No último dia 3, a ex-BBB usou seu perfil no X, que é o antigo Twitter, para relatar um pesadelo que teve. Tive um sonho muito esquisito hoje, com queda de avião em muitos chinelos vermelhos. O que será que significa? Sensação estranha, publicou ela. E hoje, após ficar sabendo da tragédia, ela se manifestou. Meu Deus, um avião caiu? Escreveu ela em uma nova publicação. Nos comentários, os seguidores da jogadora de vôlei reagiram. Você sonhou, foi um aviso. Infelizmente, muitos debocharam, mas olha aí, que Deus cuide de todos e da família, lamentou uma. Mulher, só lembrei do seu sonho. Misericórdia, disse outra. Pois é, gente. Realmente, avisos acontecem, mas geralmente não tem como saber o que vai acontecer, mesmo sendo avisado. Deixe no comentário a sua opinião, o que vocês acharam disso. Deixe o like, se inscreve no canal e com mais informações sobre essa tragédia, a gente retorna aqui e informa tudo a vocês. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.